De todas as constelações, a Deório exerce o fascínio sobre o observador sideral. Desde a época do patriarca Jó, Deus é retratado como o que fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as Recâmaras do Sul. Essa imagem dramática oferece um vislumbre de dentro da caverna, onde gás e poeira se revolvem, formando milhares de estrelas. A imagem representa a visão mais nítida, já obtida dessa região, chamada de Nebulosa de Órion. Para o observador terrestre, esta nuvem cósmica engloba a área aproximada da Lua cheia, mas não é visível ao olho nu, já que uma grande parte é composta de luz ultravioleta. A Nebulosa de Órion é a região de formação de estrelas mais próxima da Terra. Há 1.300 anos-luz dentro da Via Láctea e é visível dos dois hemisférios da Terra. Deus revelou à escritora cristã Ellen White uma visão envolvendo esta constelação. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, donde vinha a voz de Deus. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz. Ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Falando Deus, o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o conserto eterno com o seu povo, proferiam a sentença e então silenciava enquanto as palavras estavam repercutindo pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová, e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os anjos aclamavam. Glória! Aleluia! O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus. E resplandeciam de glória como fazia o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da sua glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e a sua imagem. O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus.